Oi, minhas gostosas, maravilhosas, minhas lindezas e minhas lindezas também. Como vocês estão? Hoje a gente tem um papinho sério novo aqui nessa semana, gente do sério. Esse papinho aqui é um bafafá. E é um papo muito, muito sério mesmo. E faz um tempinho já, se não faz como um mês, eu conheci uma menina e a gente tava conversando, né? Como muitos de vocês sabem, eu sou casada. E ela começou a falar comigo, eu comecei a falar que eu era casada, ou isso. E eu falei, nossa, você é casada? Ela me leva uns 6, 7 anos, ela é muito mais velha que eu. Aí eu falei pra ela, sim, tô casada, graças a Deus, muito bem, isso. E aí eu perguntei pra ela, e você, tem namorado, tá casada? Aí eu falei, olhou pra mim e falou assim, ah, eu tenho namorado, tenho 9 anos com ele. Eu falei, meu Deus, é irmão, já não é namorado não, é irmão dela. Eu falei pra ela, ah, vocês estão quase casando, esse menino é tão inocente, assim. E eu falei, perguntei pra ela, muito normal. Aí ele olhou pra mim e falou, Aí minha primeira pergunta que surgiu na minha cabeça foi, tá, se você não vai casar com ele, por que você tá com ele? Deixei que ela continuasse terminando de falar. Aí ela continuou. Mas assim, se eu caso com ele, eu sei que a gente não vai demorar muito, a gente vai se divorciar. Aí eu continuei falando na minha cabeça, pra que ela tem 9 anos de namoro e vai se casar pra saber se vai se divorciar. Beleza, fiquei quieta, fiquei na minha. E ela continuou falando pra mim, Ah, porque realmente a gente não tem muita coisa em comum. Eu sei que eu vou casar com ela e foi compromisso. Mas eu sei que a gente não vai demorar muito, a gente vai demorar um pouquinho e vai se divorciar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa humanidade? Mas beleza, aí tá bom. Não falei nada com ela, tá bom, beleza, a gente foi embora. Só que aí eu fiquei pensando nisso. Foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Falei, pra que ela tá demorando tanto com o rapaz? Por que ela tá tanto tempo com uma pessoa que ela não gosta? Porque já ela falou que ela não gosta dele. Já não tem mais atração por ele. Aí ela vai casar com ela só porque o tempo, só o compromisso, só porque a família. Aí tá, eu fiquei muito pensando nisso. Aí eu queria me compartilhar isso com vocês. Porque assim, muitas pessoas ainda falam pra mim, porque eu casei, eu tinha 20 anos quando eu casei. E eu falei, muitas pessoas falavam, Ai, você tá casando tão novinha, você tem tanto o que se divorciar na vida. Ai, daqui a pouco você vai se divorciar. Aí eu falei, nossa, realmente a sociedade das pessoas, assim. E eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que vêm falar comigo que tem medo de casar, porque, ah, não quer se divorciar. Ou porque casam e não demoram nem seis meses se estão divorciando. Gente, casamento é uma coisa séria. Para aqui pra pensar, o casamento, gente, é uma coisa séria. Não é que você vai demorar nove anos com uma pessoa pra saber se você vai casar com eles. Se já nos dois, três anos você vai poder casar com essa pessoa, tá bom. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar, vamos ver. Beleza. Mas, gente, o casamento é uma coisa muito séria mesmo. Muito, muito, muito séria. Então, vamos parar pra pensar se você tá namorando, você tá buscando uma pessoa pra casar. Ô, gente, não case por desesperação. Não case porque estão metendo pressão em você, a pressão da sociedade. Porque a sociedade pressiona, eu entendo. Beleza. Mas, gente, não vamos casar por isso. Porque, meu, o Deus fez o casamento uma coisa maravilhosa. E agora a gente tá vendo, tanto na igreja, como fora da igreja, ou no mundo real, a gente tá vendo que é em muitos divórcios. Gente, a quantidade de divórcios que há, hein? Não é uma coisa séria. É uma coisa que a gente tem que parar pra pensar mesmo. Porque, muitas vezes, quando você vai ver, já não há intolerância entre as pessoas, já não tem compreensão e não tem amor. Muitas pessoas estão casando só por casar mesmo, só porque, ah, eu gostei dessa pessoa, essa pessoa tem dinheiro, vai me manter. Mas não pelo amor real. Gente, o casamento é um amor que você tem que ter pela pessoa realmente, porque senão você mata ela. Já, aqui falando sério, você tem que ter realmente o amor dessa pessoa pra compreender a pessoa com carácter, com jeito totalmente diferente ao teu. Então, bora! Se você tá realmente segura, que é a pessoa que você quer passar a vida, que você quer ficar com ela, não se casar só por se casar, porque você sabe que você vai se divorciar a gente, eu queria compartilhar com isso com vocês, porque eu fiquei, assim, um babado mesmo. Fiquei atônita com esse comentário dessa menina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de pôr aqui nos comentários, sua experiência, seus comentários, sua reflexão também, tudo que vocês pensam, deixam aqui nos comentários pra mim. E também temas pros próximos vídeos. Não esqueçam disso, dá um joinha bem gostoso pra mim, um joinha, 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 joinha. Se você conheceu essa menininha agora, não se esqueça de inscrever-se aqui embaixo, pra ficar tanto de todos os vídeos que a gente tem aqui na semana. E também, se você quer bater um papinho comigo mais pessoal, me segue lá nas minhas redes sociais. Sou Jessica Clent em todos lados. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!